Moça Sá la dúna balada, a galera comeza a dançar E puxou na menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, seu chupengo, ai, ai, seu chupengo Nossa, nossa, assim você me mata Ai, seu chupengo, ai, ai, seu chupengo Nossa, nossa, assim você me mata Ai, seu chupengo, ai, ai, seu chupengo Nossa, assim você me mata Ai, seu chupengo, ai, ai, seu chupengo Ai, seu chupengo, ai, seu chupengo, ai, seu chupengo Ai, seu chupengo